Olha só o pessoal da 2ª Companhia do 6º BPM da Polícia Militar do Estado do Maranhão Um trabalho de persistência dos policiais que trabalham ali naquela área da zona rural Precisamente ali na região de Maracanã Essa moto aí chamou a atenção principalmente pela peculiaridade das cores do guidom e também das calhas da moto Primeiro uma pessoa foi assaltada lá na BR-135 Os policiais começaram essa ocorrência ainda no início da tarde E já no desfecho, no início da noite, eles acabaram conseguindo localizar o condutor da moto Encontraram com o E3 a parede de telefone celular E o desfecho da ocorrência é que a vítima fez o reconhecimento dele Como sendo um dos elementos que o tinha assaltado horas antes lá na área da zona rural Como é que deu início a sua ocorrência aí, Ságio? Acionado pelo CIOPES, através do telefone de aparelho, que é o celular da viatura E que teriam sido vítimas, pessoas na parada de ônibus, de dois rapazes conduzindo uma motocicleta Onde levaram lá seus pertences e seguiram o rumo ignorado Detalhe, em seguida demos continuidade ao serviço de polícia Por volta das 18h30, tivemos uma outra ocorrência de um furto de um veículo Também próximo da nossa área, mas que já dava acesso à Vila Maranhão Seria um crossfox Mantendo contato com a vítima, deslocamos para fazer a ronda Mas o CIOPES nos acionou, dizendo que o veículo já teria sido encontrado na Vila Maranhão Rua do Trilho, próximo ao cemitério Neste local, já com a vítima, já se encontrava uma viatura do David Inbratel Junto com o pessoal do velado Passamos a ocorrência adiante e retornamos para a nossa área de atuação Num itinerário encontramos essa moto O que chamou a atenção novamente os detalhes da cor rosa Lá identificamos o condutor, que é proprietário E começamos a conversar com ele acerca do crime, deste horário Em primeiro relance negou, mas as características bateram e ele foi cedendo Assim ele confessou